E trazendo aqui uma pequena homenagem para citar que toda a poluição que nós geramos e que agora o Cristo vem dar uma ajuda para a gente no sentido de dar uma limpada, todas as noites, a meia-noite, os irmãos maiores, a partir deles atraem para si todo esse, entre aspas, lixo que a gente gera, é recolhido e reciclado pelos irmãos maiores. Reciclado como? A partir da natureza deles mesmos. Porque é outro perigo também. Às vezes a gente pretende fazer esse serviço aqui, lógico, na nossa proporção, no nosso quadradinho, sem a condição de fazê-lo. Um cego não pode guiar um outro cego. Eu não posso me arvorar uma função depuradora se eu ainda não sei o que é a pureza. Os irmãos maiores fazem assim porque têm a condição de fazê-lo. Obrigado. 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 Obrigado.